A Grande Pirâmide é uma das estruturas mais grandiosas da Terra, por isso... Por isso você escolheu o apresentador mais grandioso para esse conteúdo. Sim, claro. Você foi minha primeira opção, depois da Amélia, JJ, Verô, Eva, Rubem, Urso, Mercedes e as Rosagatas. Estes são os cinco mistérios mais assombrosos sobre as pirâmides do Egito. Mistério número 5. As principais pirâmides de Pisa são três. Pisa é onde fica a torre inclinada. A cidade se chama... Não me diga, não. Me diga, tá na ponta da língua. Misa. 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 Prisa. Pisada é o que eu quero dar, Miguel. A cidade é Giza. Já imaginou, droide? As pirâmides terem os nossos nomes faria mais sentido, porque estão alinhadas com as estrelas da constelação do Cinturão de Órion. Sem mais pirâmides ao redor do mundo construídas assim, com os quatro lados apontando para os pontos cardeais. Não vai estragar o mistério número 4. Existem muitas teorias, mas ninguém sabe como os construtores da Grande Pirâmide fizeram os quatro lados coincidirem com os quatro pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Tem uma teoria que diz que os guardiões emprestaram uma pússola. Se fosse verdade, estaríamos com problemas. É, 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 mistério número 3. Outro dos grandes enigmas destas pirâmides é que dentro não foi encontrado rastros do uso de nenhuma tocha. Então, se não usaram fogo, que tipo de iluminação usaram para trabalhar lá dentro? Se não podemos contar sobre a bússola, muito menos sobre as lanternas. O que trouxe uma múmia sem vendas? Não se preocupe, droide. Este é o Fidel. Ele vai nos ajudar com o mistério número 2. 206 é o número exato de fileiras de blocos de terra que usaram para construir essas pirâmides. Coincidência? Eu duvido. Enfim, damas e cavalheiros, com isso nós chegamos ao mistério número 1. Finalmente, vamos descobrir quem construiu essas pirâmides e qual método incrível utilizou para construí-las. Você teve um curto-circuito nos neurônios? Você não pode adiantar esse dado, Miguel. Isso só será descoberto em 2098. Quando analisam como moveram esses blocos tão pesados, sempre tem a teoria de que foram extraterrestres. Nem pense nisso, Miguel. Se acreditam que foram extraterrestres, vocês estão... Encerrar transmissão. Não, 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 não! Por favor, não!